Aqui em casa é assim, tem a terrorista de 15, que não quer fazer nada Tem a de 11 anos, que é aspirante à favelada Parece filha do Fat Family, tudo que ela fala, ela cruza os braços e balança o pescoço Tem a de 7 anos, que parece filha da Fátima Bernardes Aquela garota faz tanta pergunta, mas faz tanta pergunta Que eu me sinto no soletrando do Luciano Huck Eu chego a ouvir a voz do Luciano falando Tempo na tela, eu fico apavorada A cada 5 frações de segundo, aquela garota faz 10 perguntas e eu não sei responder Fora a de 1 ano que tá dormindo A de 1 ano e 4 meses parece filha do Bin Laden Aquela menina quando não some dentro dessa casa Ela liga as bocas do fogão pra ver se explode a merda toda Eu vou te falar um negócio, esse cara hoje vai ter que me levar pra sair Porque se não, a coisa vai ficar feia Ainda tem meu gerro, marginal do meu gerro Chega aqui, hoje à noite, passa por aqui, pergunta tudo bem com a senhora Não espera a resposta Já passa direto pelo corredor, se bandia pra dentro daquele quarto Liga minha TV a cabo, liga meu ar-condicionado Bate a porta, tá? Deite em cima da cama com o pé sujo Cruza as pernas e fica na internet da vizinha E aí